Galo, 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 gal Na base, ganhou vários títulos. No profissional, foi campeão brasileiro da Série B em 2006 e campeão mineiro em 2007. Em 2007, também, foi campeão sul-americano sub-20 pela seleção brasileira. Hoje, comigo aqui, Valdeci da Souza Júnior. Sabe quem que é? Tchô, nosso meio é Tchô. Tudo bem, Tchô? Prazer. Prazer, meu, estar participando do programa. Tchô já viveu momentos bem distintos dentro do futebol. Em 2007, foi considerado um dos principais jogadores na conquista do sul-americano sub-20 pela seleção brasileira. No ano seguinte, em 2008, sofreu uma séria contusão, que o manteve afastado do futebol por oito meses. Agora, em 2009, ele garante que está pronto para fazer a diferença. Confira esse descontraído bate-bola. A primeira coisa é o seguinte, como é que você deixou de ser Valdeci e passou a ser Tchô? De onde surgiu esse apelido de Tchô? É, quando era mais novo, né, mineiro, falava muito Tchô. Aí, aprendendo a falar, em vez de falar Tchô, falava Tchô. Aí, o pessoal pegando meu pé, Tchô, Tchô, agora, só Tchô que eles me conhecem aí. É só Tchô. Chamar de Valdeci, você nem parece que ia conseguir, né? Não, no meu bairro se perguntar onde mora o Valdeci, ninguém sabe. Agora o Tchô, todo mundo sabe. Qual que você gosta mais, Samuel, é Tchô ou Tchô Vitchenko? Ah, eu prefiro o Tchô mesmo. Tá certo. O Tchô, engraçado, fala aí, negócio de nome, de negócio. Outro dia eu tava comentando com um amigo meu o seguinte, engraçado como é que o apelido, ou se hoje em dia tem um apelido, sumiu do futebol, né? Foi pra política. Hoje em dia tem o Zezinho do açougue na política, o outro do sacolão e tal. Você pegar no tipo do atleta, tem o Juninho, tudo bem. Mas aí tem Chesa, tem o Março Rocha, Marcos, Leandro Almeida, o Elton Felipe, Thiago Felto, Carlos Alberto, Márcio Araújo, Diego Tardelli, Éder Luiz. Você já tinha percebido isso? Que o apelido tá sumindo do futebol, do meio do futebol. Pelé, Zico, se não houve mais não, agora é só nome composto. É verdade, não tinha percebido isso não. Agora que eu tô prestando atenção aqui com você falando. O seu é um dos últimos apelidos aí, parece que a tendência tá mudando. É, agora o pessoal tá chamando pelo nome mesmo, né? Mas dá bem que acharam um apelido pra mim, né? Imagina, Valdeci, pega a bola. Aí! Na hora que eu toquei, o cara nem falou meu nome. Já toquei a bola, o cara não deu tempo de falar Valdeci, mano. Ô tio, você tem dois irmãos, né? Nascido aqui em Belo Horizonte, no bairro Betânia, onde foi criado. Conta um pouquinho da sua infância, como é que foi essa trajetória até chegar ao profissional do galo. Olha, eu treino no Atlético com oito anos, né? Acho que nem tinha minha categoria ainda. Eu entrei e jogava com o pessoal há três anos acima de mim e tal. Era difícil, porque pegava ônibus, né? Vim aqui pra Vila Olímpica, na Pampulha. Minha mãe me trazia, às vezes meus irmãos me traziam. Até tenho uma idade boa pra poder vir sozinho. Mas acho que tudo valeu a pena, né? Hoje, graças a Deus, sou profissional do Atlético. Ainda não conquistei aqui no Atlético o que eu quero ainda como profissional. Mas estamos em busca disso aí. Tio, falando da base, me relembra aqui, relembra nossos internautas, nossos telespectadores da TV Galo. Quantos títulos na base, quantos gols? Acho que foram tantos, você nem lembra, né? É, igual eu tava falando com você aqui. Quando, época de fraldinha, pré-mirim, mirim, fazia gol demais. Até brinca com o pessoal que naquela época era bom de bola, né? Só que era mais fácil, o pessoal menor e tal. Então, eu não sei certo a quantidade de gols e títulos. Mas foram muitos na base. Tio, aí você estreia no profissional em agosto de 2005. Ganhamos do Juventus de 2x1. Como é que foi essa estreia? Como é que foi fazer o primeiro jogo como profissional do Galo? É difícil a estreia, né? Ainda mais no Clube Grande, como atlético. Há dois meses eu tava na arquibancada, num clássico, cruzeiro-atlético, torcendo pro Atlético. E depois de dois meses eu tava ali já participando com os caras dos treinos, né? Indo pro jogo, jogando. É um pouco difícil a estreia, justamente por causa disso. Por causa dessa pressão que é estrear num clube grande como o Atlético. Como profissional do Galo, já são 75 jogos e 5 gols. Qual gol você destacaria como o mais bonito ou como o mais importante? Acho que o mais bonito foi contra o Paulista, né? Onde fora da área. E o mais importante seria o contra o Santo André. Onde que foi uma vitória fora de casa, né? Que a gente tinha acabado de pegar a liderança do campeonato. Então acho que o mais importante foi contra o Santo André. Sem dúvida. Ganhamos de 1x0 do Brasiliense. Um jogo dificílimo com o gol do Marinho. Tomamos o sufoco da Nama. Ganhamos de 1x0. Fomos pra Santo André. A massa atleticana invadiu o Santo André. Saímos na frente do Santo André. Empatou. E no finalzinho, quem rolou aquela bola pra você? É o Luiz. Foi o Ed, enfiou a bola pra mim. Eu cortei o zagueiro e fiz o gol. E ali foi realmente 10 horas e meia de viagem. Eu tenho certeza que a torcida do Atlético lembra bem desse jogo. Ô Tchor, aí depois disso, uma pergunta que eu tô pra te fazer é o seguinte. O que que tá faltando? Ano passado aconteceu uma fatalidade e tal. Era o ano que o pessoal falava. Pô, agora é o ano do Tchor. Porque é igual você falou. Na base você ganhou praticamente tudo. Todo mundo falou. Pô, é um craque acima da média. Joga fino da bola. Mas aí começou no profissional. E você falou. Pô, ainda não conquistei tudo que eu gostaria de conquistar. O que que tá faltando pra você botar a 10 e falar assim. Agora é minha. Bater no peito e resolver esse problema. Acho que tá faltando uma sequência boa de jogos. Acho que pro cara poder mostrar tudo aquilo que ele sabe. Acho que ele precisa de uns 3 a 4 jogos jogando seguido pra poder mostrar tudo. E até hoje no Atlético eu não tive essa sequência. Só em 2005 eu joguei 4 jogos. Depois dali não tive mais a sequência. Acho que quando eu tiver essa sequência eu vou poder mostrar aí pra todo mundo o que o Tchor é realmente. Como é que tá sendo trabalhar esse ano de 2009 com o Leão? Tá sendo bom, né? Um grande treinador. Não tenho o que falar, né? Um dos melhores do Brasil. Agora cabe a mim, né? Tá mostrando a cada dia o que eu quero jogar. Que eu quero ser titulado atlético. Mostrar nos treinamentos. Mostrar quando eu tiver a oportunidade de entrar 10, 15 minutos nos jogos. Que é difícil você entrar 10, 15 minutos. Às vezes não consegue. O pessoal já tá meio cansado no final do jogo. Tá querendo mais tocar a bola. Tá querendo mostrar muito. Mas procurar sempre tá mostrando nas minhas oportunidades que eu tiver. Pra mostrar pra ele que eu quero jogar e quero ser titulado. No último jogo contra o Beraba lá, o Boizebu, você deixou sua marca, né? É verdade. Tive a felicidade de fazer um golzinho lá. Tava sentindo um pouco a perna, mas consegui deixar a minha marca lá. Tchor, sinceramente, esse ano de 2009, O que a torcida do Galo pode esperar desse time, hein? Muita vontade, muita determinação. A gente quer realmente conseguir títulos esse ano, né? Porque tanto pro torcedor como pra nós, isso é importantíssimo na nossa carreira. Tá sempre por onde a gente passar e conquistar títulos. Então, pode ter certeza que essa vontade vai ser primordial no nosso trabalho. Qual que é a sua expectativa pro Mineiro aí? O Mineiro já tá em andamento. Já o Atlético começou perdendo alguns pontos que não podia perder. Mas agora, parece que vai acertar, né, João? É, o time do Galo tá bem. A gente tá entrosando agora, né? Acho que é a quarta partida já. É claro que a gente não quer perder, ainda mais pro nosso rival, né? Já tem tanto tempo que a gente não ganha, isso é ruim. Mas eu creio que daqui pra frente vai melhorar. Acho que a gente perdeu na hora que a gente podia perder. O importante é chegar na final e ser campeão. Então, fala pra essa massa que muito chapói e alguns ficam um pouco com o pé atrás. Pô, será que o Tchô esse ano vai? Então, fica à vontade pra falar com eles. Tá com você. É, eu vou falar que da minha parte, esse ano, não vai faltar determinação, não vai faltar vontade. Eu até concordo com algumas pessoas que ainda ficam com o pé atrás, porque ainda não me viu jogar o que eu sei. Mas é isso aí, eu vou pegar firme, vou aproveitar as minhas oportunidades quando eu estiver em campo pra mostrar pra todo mundo o que eu tenho capacidade de jogar no Atlético. É isso aí. Valdeci, Souza Júnior, muito obrigado. Tchô, espero que você arrebente realmente nesse ano de 2009. Tenho certeza que a massa espera também. Tá legal? Valeu. Valeu, obrigado a você. Massa do Galo, obrigado, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.